O homem segura o animal com as mãos. Algumas pessoas assistem ao que parece ser uma brincadeira, na cidade de Caetité, interior da Bahia. Pouco depois, a cobra dá o bote. Mesmo assim, o homem segue prendendo o animal. Logo após o ataque, Marcelo Lima, de 32 anos, desmaiou e foi levado para uma unidade de saúde, mas não sobreviveu. Ele teve parada respiratória e falência múltipla de órgãos, efeitos rápidos do veneno da coral. O veneno vai atuar gradativamente e a gravidade vai depender da quantidade de veneno ocular, do estado do paciente e do tempo decorrido. A presença de cobras nas cidades é maior à medida que cresce o desmatamento. Os animais silvestres perdem espaço e acabam procurando novos lugares para viver. A coral é venenosa, gosta de viver escondida e só costuma atacar quando se sente ameaçada. Existem várias outras espécies parecidas com ela, chamadas de falsa coral, que não são peçonhentas. A orientação é sempre a mesma, jamais mexer no animal. Todos os acidentes por coral são considerados potencialmente graves. Devem ser tratados com soro específico para coral. Morre, morre, morre!